Eu queria viver uma vida tranquila, mas as correrias não param Não pode viver em um dia as plantas, notas não nascem no chão Eu, acostumado a correr desde cedo, na esporte live é live de desespero Aos 16 foi meu primeiro emprego, já, já gastei a sola do TN inteiro Pai, sentida e de cima tu me enxerga, pai, vai me guiando na estrada certa Pra dar mais conforto e joias pra ela, pode ir dormindo mãe, porto tarde não espera Eu queria viver uma vida tranquila, mas as correrias não param Não pode viver em um dia as plantas, notas não nascem no chão Eu queria viver uma vida tranquila, mas as correrias não param Não, não pode viver em um dia as plantas, notas não nascem no chão Só quem veio da merda sabe, tô com fome de mundo, hoje ninguém me para Tô com o cabro, um stylo, plantando notas no bolso, não deixo de rega Troca a colheita varta, veniza nessas pragas, então traz mais uma doce de versória Troca a colheita varta, veniza nessas pragas, então traz mais uma doce de versória Eu queria viver uma vida tranquila, mas as correrias não param Não, não pode viver em um dia as plantas, notas não nascem no chão Eu queria viver uma vida tranquila, mas as correrias não param Não pode viver em um dia as plantas, notas não nascem no chão Não, notas não nascem no chão Oi nem melhor nem pior que ninguém, apenas diferenciado Che de a que sabe é number one Oi nem melhor nem pior que ninguém, apenas diferenciado Onde Constantino é number one Nem melhor nem pior que ninguém, apenas diferenciado Mas o mascote tu sabe é number one Eu queria viver uma vida tranquila, mas as correrias não param Não, não pode viver em um dia as plantas, notas não nascem no chão Eu queria viver uma vida tranquila, mas as correrias não param Não, não pode viver em um dia as plantas, notas não nascem no chão Não, notas não lassem no chão